Se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir que eu estou perdendo Se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir que eu estou perdendo Pode tirar seu time de campo E meu coração é do tamanho do trem E quase a você Eu amarrei uma de cem Mas de que 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 eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir que eu estou perdendo Mas se você quer brigar E acha que com isso eu estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir que eu estou perdendo Pode vir que eu estou perdendo Pode vir que eu estou perdendo Vem, 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 que eu estou perdendo Pode vir que eu estou perdendo E acha que com isso eu estou perdendo E acha que com isso eu estou sofrendo E acha que com isso eu estou sofrendo E acho que com isso eu estou perdendo E acho que com isso eu estou sofrendo Estou perdendo Estou perdendo A CIDADE NO BRASIL